Tem que valer, valer, viver, tem que viver, viver, 3, 2, 1, de novo, 3, 2, 1, calma, deixa eu, peraí, 3, 2, 1, e uma parada obrigatória aqui no Uruguai é o, 3, 2, 1, 3, 2, 1, todos os telespectadores, 3, 2, 1, mas a gente não sabe, então, 3, 2, 1, peraí gente, bom, 3, 2, 1, bom, agora nós chegamos aqui nesse lugar bem procurado pelos turistas aqui que vem a, peraí, volta, 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 3, 2, 1, E hoje o seu unspo está realizando o vestibular de verão, o último para quem quer realizar os estudos, 3, 2, 1. E hoje o seu unspo está realizando o vestibular de verão, o último para quem quer... iniciar os estudos em 2010. O... é o... é o... é o... é o Rodrigo, né? É o Rodrigo. É o Rodrigo. É comico, é comico, não é só fazer rádio, isso é mais da pessoa mesmo, é malícia, é um monte de coisa, é só fazer rádio, o rádio ele te ajuda, ele quebra um pouco aquele gelo de você subir no palco e estar mais preparado, mas o improviso vem da vodka.